E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. A leve se cansa, a taxa luga vence. Só que o cantinho tá sempre retirando, foi isso meu mano que rima, eu tava mandando, você tá ligado que eu continuo na improvisação, eu tô sempre respirando, o cantinho tem um trem pulmão. Aê! Presta atenção, que eu sigo elaborando, meu mano, já leio um salmo, eu tenho trem pulão, eu tô sempre em pau. Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi, se você tivesse três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar o MC. É isso que você não consegue, tá ligado meu parceiro? E quando você rima, você mente, fica de outra base não, você tem dois pulmão é aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho, não entende, pode ter certeza, meu mano, que se regressa, sem três coração, é um bom café, mas nem tomando café você se expressa. E aí, olha aí o que eu faço, você tá ligado, mano, que eu não vou deixar, agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar, se for chegar pra casa, calminho, tomar uma xícara de chá. Tá ligado que eu rima de instrumental, e não vai ter como que eu vou te batendo e você tá vendo que o plano tá vazando o seu carnal. Até porque rima no bolso e rima mal, com certeza você tem caso de instrumental, pra ter que me aporte com uma coisa, hoje o expresso da meia-noite é pro teu funeral. É pro meu funeral, é por isso que eu faço meu organizado. Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado, e perto da meia-noite eu tô amizando, então no meu enterro, onde vai ter um show lotado. Temorão vai ter um show lotado, lotadão, que vai ter um canto deitado, amassado e o prato em cima do caixão. Abre um show lotado, lotadão, lotadão e você é um amedrozão, não testa o meu ser, irmão, pela boca gordão, porque saguí, você mandou no air, gente tá tendo. Se você sub-estima do meu caixão, raizinha, porra, rapidinho pro inferno. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bativoltas E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD Então bora lá continuar com o vídeo Minha mãe ainda vão sem as gomas, só que você sabe que isso se tua Antes eu dar uma mansão pra ela, eu aprendi que minha casa é a rua É bem diferente disso, por isso que eu digo na função A sua fé que mostrou em suas gomas, então antes disso eu fiz no papelão Vim no papelão? Sabe bem que eu prossigo? Claro que a casa é a rua, então vai ali no canto, você tá de castigo Você fazia com ela, aqui você deu com ela Claro que a casa é a rua, eu sempre respeito em ela Eu sou a super carinagem, esse daqui que é um abrigo Esse cara na minha frente, quer me poçar de castigo Só que no final de tudo, esse daqui é o andarilho Ei Apollo, desculpa hoje, se não tem pai, vou dar pro filho Tô de pau, volta ele em casa Apose, seu pai morrer, leva a folhinha pra casa Leva a folhinha pra casa, você tá aqui do começo ao fim De todos os filhos que eu tenho, você é a última, primeiro ao salvinho Não, eu não sou a sua filha, sério mesmo, você sabe que essa é a filha Eu teria muita vergonha de dizer mano que eu sou da sua família Leva a folhinha pra casa, mas você sabe que é menino Seu filho perdeu, no pai é o mesmo destino É que eu tinha errado no Enzi Mas a tanto lugar eu não vou, você sabe que eu faço a fima que você nunca fez Ei, presta atenção, que eu faço a improvisação Não tem orgulho, dono seu pai, porque tem quem se torna então o maior campeão Que a hora hein família, não merece uma paula não Ô amiga, você me desmereceu na nossa certeza Mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa Jogos sujo com quem é sujeiro, eu vim fazendo emprego Ô pai, sua boca é pra mim você, merda Nunca fiz um corre, você não deu de manhã, troca de moeda Não sei, só aí, essa aqui é a sainha Porque não é você que rima, papai tindina Ah, faz favor, eu também tomei a cena de assaltos Juta a moedinha e pega o megafone pra chorar alto É pra você, o corre nesse pra você Usou vira para todos, mas vai feio correr É, pego o mega-fone, isso já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o mega-fone na construção Eu já tô se atacando com o Mike na mão Demorando, tenta me atacando com o Mike na mão Não tenta se atacando se tá na frustração Também fiz o meu corre, rimei de vagão em vagão Hoje eu vou desnalizar do cinturão a cinturão Eu lembro que eu perdi que você é MC Se eu fosse frustrada, eu nem estaria aqui Aê, cê não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, tu fica brava, o jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim A gente vê, a gente vê, a gente vê na cara do seu monte Quando o pitbull veio voando o seu pitbull Mas isso cê nunca vai entender, eu sou cinturão Vou jogar na sua cara quinhentos anos de sábio então Aê, vai tomar no seu cu nessa levada Cê paga, mas não entendi nada Aê, 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 aê Eu quero tomar no cu 3, 2, 1, para de olhar no seu cato e o bico Eu sempre fiz o rap e tinha bico O Michael Jackson nasceu preto e morreu preto Morreu preto, morreu cortando o vitiligo E tenta a diferença, morreu empróquecido Cê falou que ia separar a minha cabeça Tá ligado agora que eu sou mais forte O bike, seu cabelo já meto a de metade Já tá carinhando, sei sempre eu chegar e fazer um corte O corte que cê sabe fazer que aprendeu na sua quebrada Se cê não entende agora, mano, cê sonha que nem morreu Ele sai de casa e fala, não entende cabelo O lance que ela manda é o cabelo que não deu É o cabelo que não deu Vai tá ligado, mano, que eu mando nessa linha Na verdade o meu cabelo é de janinha Aqui dentro do canto e cheio de sopa de lequinha Mas agora, meu mano, vou até que pará-las Que que adianta ter letrinha se o Tavinho não sabe usá-las Por isso que eu te falo que você é uma vela E essa sua tigela te fala o que é a claquela Elas são tudo bagunçada, eu venho e priorizo Na cima é com a minha loucura que eu me organizo Tá entendendo? Por isso que eu chego bem E na loucura cê nunca vai entender essa trem A loucura é de um menino que cresceu no condomínio Achando que era bolado Fazer rap com o domínio, mas não faz Por isso que você se incomoda Somente veste, precisa de uma dica que moda Cê sabe o que eu vou? 3, 2, 1 Cê sabe de onde eu vim, cê sabe quem eu sou Eu vim de Piracicaba, eu vim de interior E lá, ninguém vai ouvir a nossa voz Mas eu cheguei aqui e consegui gritar por nós Demorou, mano, ele não pode falar O cante agora vai apoiar Tá no meu tiro os cara que veio te carregar Cradudel, obrigada Agora ele tem alguma coisa pra falar Olha pra esse cara Sinceramente, a verdade eu jogo na cara Porque você só rima por like Agora vai chamar os dois de igual Não que cê só rima por hype Nossa, que rima fraca Falou do Crack Neto antes, esse psicopata Tá rimando muito mal hoje, rapaz Devia fazer igual o Crack Neto Diz, tá, eu não jogo mais Confião joga e senanima Só que o cante joga Joga fazendo rima Foda-se o Crack Neto Porque eu sou o Brunão É edição especial A sua rima não Minha rima não é especial A sua é porque é de um débil mental Cê entendeu? Agora na moral Pode sentar na cadeirinha ali, a preferencial Claro que minha rima é de um débil mental Por isso que quando eu tô rima Eu sou letal Cê sabe que eu faço R&P Depois que eu te bater Eu vou comemorar lá com a ACD Vai comemorar lá com a ACD As ideias do cuzão Este papo aí agora foi de vacilão Não há papo de vacilação Porque as crianças são esperanças Só que sua rima não Que mentalidade curra A esperança é você subir aqui e me dar uma surra Cora que não acontece Não falei, dele é lógica Toda vez na de desculpinha Sua surra de novo foi trágica Pabou, parada Pabou, parada Mais volta, pê Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Eu sou o HDK E aí Tchau.